Música Bem vindo galera Sou o Kishimoto Bem vindo ao canal E o vídeo de hoje é mais um MV Reactive Hoje eu vou estar Vendo um MV Desse grupo chamado Santos D que está aí na tela do canto de cá Com O MV Wi-Fi Beleza galera? Vou dar um clique aqui pra vocês Beleza? Vamos lá ver galera Começou Olha parece legal Olha Parece que é toque de música do Psy Ai pá Não Santos D Ó 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 São 7 garotos Gás Ó 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 I'll hand you. Moit Não é ruim não, mas também é mais ou menos, mais ou menos. Essa música foi lançada vez passada. Bom, é... Aí eu resolvi ver porque são muitos grupos e também não sou muito chegado nesses grupos Novo não, então... Eu vim dar uma olhadinha no CMV porque disseram que... Tá bacana, tá legal, tá bonito. Ó, fazendo rap. Tá legalzinho, né? É uma música, assim, bacana, né? Não é aquela extravagância toda, mas tá legal, tá legal. Gostei, gostei, gostei. Achei legal, achei legal também. Bye, bye. Bom, galera, é isso. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.